O que que você tava fazendo aí? O fone não tava funcionando, eu procurava o tutorial aí Daí eu comecei a ouvir o tutorial O fone começou a funcionar do nada Eu comecei a ouvir o tutorial e eu segui Eu tô chocando E é isso? Em quantos minutos você percebeu isso? Rapaz, um minuto Depois de um minuto escutando o vídeo É